Agora parou com essa palhaçada de música, né? Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Quem vai trazer meu saque aí? Parou com a palhaçada de música, desde que você me pague aquilo que você me deve. Vai embora, mulher! Zorinho, querido, me paga, Zorinho. Você não sabe fazer conta. Vai embora! Peraí, ô Zoro, mas eu te dei... Eu quero saber, eu pedi um empréstimo pra comprar a espada. Você quer me roubar? Eu te dei 20 mil. Pra pagar 3,300, você tem que me voltar... Quanto? Quanto? Eu me dei 20 mil reais pra pagar 3,300, você tem que me voltar... 16,76! Eu me dei 7,700! 16,76! Eu te dei 20 mil reais pra pagar 3,300, você tem que me voltar, é? 16,76! 16,76! 16,76! O que é que você tem de 7,700? 18,76! Mas eu tenho que te dei um empréstimo pra pagar 3,300, você tem que me voltar! Eu te dei 20 mil reais pra pagar 3,300, você tem que me voltar! Eu te dei 20 mil reais pra pagar 3,300! Tá bom isso! Tá bom então, Zor! Ele tá certo! É de 18,700! Eu tenho um cachê de formiga, Valentina! Ai, meu Deus! Pronto, você tem 10 mil reais pra pagar 3,300! De 18,600! Eu faço mal, meu Deus! Ai, como é trouxa!